Noteg de volta aí sim, gurizada, uma bomba, um jogador, campeão do mundo pela Argentina nessa última Copa, está na mira do Grêmio. Vamos falar sobre isso agora, neste vídeo, gurizada. Mas antes, quero dar um recadinho pra vocês da UNI TV. Gurizada, agora eu vou falar pra vocês da UNI TV. O que é a UNI TV, Noteg? Tu tá aqui nesse canal, eu sei que vocês gostam aí de futebol, não é mesmo? Querem assistir ao vivo futebol no teu celular ou na tua Smart TV, instalando um aplicativo de graça ainda? E melhor, tem mais um monte de coisa que tu consegue assistir, não somente futebol. Séries, animes, filmes, novelas, o que tu quiser, mais de 500 canais. Isso tudo na UNI TV. E pra isso, tu entra no primeiro link no comentário fixado. Entrando lá, tu vai fazer o download aí do aplicativo, seja a plataforma, o dispositivo que vocês têm. Eu vou colocar aqui o UNI TV no celular Android, mas tem pra outras opções também. E aqui está o aplicativo. Vocês podem ver, tem filmes, séries, desenho animado, animes. Tem de tudo aqui na UNI TV. Indo lá embaixo no menu TV, vocês vão ver que tem diversos canais aí de futebol aí. Tem até o Paramount, que entrou recentemente. E que vocês podem assistir aí a Libertadores da América. Isso mesmo. Vocês podem ver ali, Paramount, vocês conseguem também assistir neste aplicativo. É sensacional. E mais, vocês podem ganhar dinheiro, isso mesmo, ganhar dinheiro aí no UNI TV. Além de tu ganhar dinheiro com o UNI TV, tu consegue obter o plano VIP, né? Convidando teus amigos. Então é o seguinte, gurizada. Tu entrou aqui nesta página, vocês já conseguem convidar os amigos de vocês. E vocês vão ver que tem aqui a página de COIN, que é a moeda que vocês vão conquistar ao convidar seus amigos. E aqui, a cada pessoa que tu convidar, tu vai receber um dia de assinatura grátis do plano VIP. Usando o código do convite, né? Pra vocês convidarem aí os seus amigos. Vocês vão ganhar vários cupons aí pra totalizar aí em até 514 reais. Então vai lá na UNI TV, que é a lei de tu assistir muito, de graça. Tu ainda pode ganhar dinheiro. Primeiro link no comentário fixado. Então, gurizada, vamos lá. Vamos falar sobre ele. Papo Gomes. É isso mesmo. A diretoria do Grêmio, que já contratou aí diversos reforços para o Tricolor, dessa vez deve reforçar aí o time com mais um jogador para o meio de campo. De acordo com a informação do meu bruxo lá, o Juliano Brito, da Copa do TV, um dos alvos pretendidos pelo imortal é o argentino Papo Gomes, o meia atacante de 35 anos, que se sagrou campeão da Copa do Mundo ao lado de Lionel Messi. É isso mesmo. E também aí, onde ele está hoje no Sevilha, com contrato até 30 de junho de 2024. O Grêmio chegou a encaminhar aí a contratação do meia argentino. Porém, quando o Grêmio foi punido pelo Transferban, recentemente a diretoria então foi logo em cima para pagar e tirar essa punição para conseguir contratar novos reforços. A diretoria pagou aí uma dívida de cerca de 4,5 milhões de reais com o Serro Portenho do Paraguai, por conta aí da contratação de Matias Vilaçante. Então, em breve já poderá contratar novos reforços. E o nome de Papo Gomes segue no radar do Tricolor. Então, o Grêmio precisa correr contra o tempo, porque até o dia 3 de abril, somente que poderá contratar jogadores do exterior. E a alteração aprovada permite somente que jogadores que disputaram os campeonatos estaduais sejam inscritos até dia 20 de abril. Então, neste caso, Papo Gomes segue na mira do Grêmio e vamos ver os próximos capítulos se o jogador virá de fato ou não. Deixa o teu like, te inscreve no canal. Tamo junto, gurizada! Em breve eu vou estar fazendo uma live aqui, então fica ligado que eu vou estar ao vivo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho